Neste vídeo mostraremos a estrutura básica de um programa Arduino e suas aplicações em um modelo de programa no qual um LED é ligado e desligado de acordo com o tempo escolhido. Este circuito será montado sobre uma protoboard pequena, sendo necessário que você disponha de um LED, um resistor de 330 ohms e uma placa Arduino e fios de ligação que serão usados como jumper. Inicialmente vamos entender o circuito que montaremos na protoboard. Já sabemos que um LED suporta no máximo 20 mA de corrente. Como este LED será ligado ao pino de 5V do Arduino, devemos colocar um resistor limitador de corrente. Usaremos um resistor de 330 ohms que limitará em 15 mA a corrente que circulará no LED. Após a montagem do circuito na protoboard, conecte a placa Arduino pelo cabo USB em uma das portas do seu computador. Em seguida, abra um sketch do Arduino e salve seu projeto com o nome apropriado, relacionando o nome do projeto com a sua funcionalidade. Neste exemplo, vamos salvar como pisca LED. Após salvar o seu projeto, não esqueça de informar ao programa o tipo de placa Arduino que está sendo usada no projeto. Abra a aba ferramentas e faça a seleção da placa que está usando. Neste modelo, usaremos a placa Arduino Uno. Inicialmente, devemos estabelecer duas funções, Void Setup e Void Loop, e entender qual a função que cada uma tem no programa. O bloco Void Setup, seguido de dois parênteses, estabelece o local no programa onde devemos definir os pinos ou portas da placa Arduino, que serão usadas como entradas ou saídas. É necessário colocar duas chaves para indicar o início e o fim deste bloco de instruções. A definição dos pinos é feita usando-se a instrução Pin Mode, que estabelece o modo como a porta será utilizada. Em seguida, colocamos entre parênteses o número da porta e a sua função. No exemplo, usaremos a porta digital 12, como saída de sinal, ficando assim, Pin Mode 12 Output. Observe que o programa diferencia as letras maiúsculas das minúsculas e utiliza sempre ponto e vírgula no final de cada instrução. Vamos acrescentar um comentário que ajudará a entender passo a passo cada uma das instruções do programa. Coloque duas barras paralelas e insira um comentário. Como não usaremos mais nenhuma porta digital, este bloco de instruções se encerra aqui. O bloco Void Loop, seguido de dois parênteses, contém as instruções ou laços de programas que serão executados. É necessário colocar duas chaves para indicar o início e o fim deste bloco de instruções. A definição da instrução que o pino deverá executar é feita usando-se a instrução Digital Write. Em seguida, colocamos entre parênteses o número da porta e a sua função. No exemplo, estamos usando a porta 12 e ficará em estado alto, ou seja, com o LED ligado. Ficando assim, Digital Write, 12, Height. Não esqueça de sempre colocar ponto e vírgula no final de cada instrução. Coloque um comentário do tipo, Instrução para ligar o LED. Se parássemos aí o nosso projeto, nosso LED não piscará, ficará permanentemente aceso, o que não nos interessa. Queremos ver o LED piscando. Uma das soluções é fazer com que o LED permaneça um certo intervalo de tempo aceso e após desligue. Repetindo essa instrução infinitas vezes, teremos nosso LED piscando permanentemente. Vamos acrescentar a instrução Delay para fazer o LED ficar aceso por um certo intervalo de tempo. Neste exemplo, vamos usar 500 milissegundos, que corresponde a meio segundo. Ficará assim, Delay, entre parênteses, 500. Observe que a instrução Delay sempre irá ler o tempo em milissegundos. Agora vamos apagar o LED, usando a mesma instrução DigitalWrite, seguida do número da porta e a função Nível Baixo, que desliga o LED. Ficando assim, DigitalWrite, entre parênteses, 12, LAL. E finalmente colocamos mais um Delay para manter o LED desligado, até que o loop seja feito, voltando à instrução inicial, que ligará novamente o LED. Ok, o programa está pronto. Devemos agora salvar novamente e verificar se existe algum erro de sintaxe ou de digitação. Após a verificação, vamos até a barra Ferramentas e selecionamos o modelo da placa que está sendo utilizada no projeto. Neste caso, a placa Arduino Uno. Pronto. Agora devemos fazer o upload do programa para o microprocessador. Tudo ok. Sem nenhum tipo de erro na gravação, o projeto está funcionando perfeitamente. Outra forma de conhecermos um pouco mais as funcionalidades da placa Arduino é usando exemplos de programas já prontos. Para abrir um exemplo de programa, entre na aba Arquivo e acesse Exemplos. Em seguida, acesse Basics e Blink. Este programa irá fazer o LED do pino 13 da placa Arduino piscar em intervalos de um segundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho